Minha amiga, parabéns por você conhecer uma pessoa e essa pessoa olhar pra você e ter muito carinho, muito respeito e muita admiração por você. E meu amigo Matheus quando me chamou pra te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma pra te dar um presente, não pra você se sentir a mulher mais envergonhada de Guarulhos ou de Jardim Soberana, muito pelo contrário, mas ele resolveu te dar um presente pra você sim, se sentir a mulher mais amada e mais especial do universo. Eu tenho um recadinho do Matheus aqui pra você. Oi Stephanie, eu não sei qual será a sua reação, pra falar a verdade, eu também estou um pouco nervoso. nervoso, aliás, muito, mas muito nervoso. Hoje quando eu acordei, fiquei pensando e contando as horas e os minutos pra que esse dia chegasse. Quando eu conversei com o Nelson sobre essa loucura de amor pra você, eu falei muito com ele sobre você e sobre a pessoa que você é. E eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de você estar recebendo essa homenagem. Afinal, se o Nelson está lendo essa carta, é porque com certeza você está recebendo essa loucura de amor. Eu queria te dar um presente, não pra você se sentir a menina mais envergonhada de Guarulhos, mas pra você sim, se sentir a mulher mais especial do universo. Eu sei, eu sei que eu sou novo, eu sei que você é nova, mas o que eu sei é que eu tenho muita vontade de conhecer você melhor do que eu já conheço. Por isso, eu quero te fazer um pedido. Quero morar comigo? Com amor? Adiós. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, capricha aí! Valeu, galera! Passaram de palmas aí, pessoal! Valeu, galera! Tchau, pessoal! Eu quero agradecer ao parceiro aqui que você deu as filmagens pra gente aqui. Dá um sorriso aí, grande! Obrigado por ter filmado aí pra gente no comecinho. Adeus, obrigado pelo carinho. Valeu mesmo, mamãe! Obrigado por ter ficado aqui, segurado um pouquinho sua vida. Sei que você tinha compromisso, mas acabou vindicando o seu compromisso por causa desse momento. Obrigado de verdade! Minha amiga, parabéns por conhecer com tanto louvor o significado da palavra carinho. E com certeza absoluta e breve, muito breve, o significado da palavra amor. E amor com muita força e com muita verdade. Matheus, obrigado e cuida bem dessa menina porque a gente olha pra ela e vê uma energia extremamente positiva. Quero avisar que você vai estar famosinha, minha amiga, porque amanhã esse vídeo vai estar no YouTube e no Facebook. Valeu, galera! Tchau, pessoal!